Se as pessoas forem mais cuidadosas, as situações como as minhas não vão estar acontecendo. Eu não precisaria estar aqui hoje cuidando do meu filho sozinha, porque infelizmente o pai dele faleceu num acidente. Quando você estiver dirigindo, tira o pé do acelerador um pouquinho, dirija com prudência. Porque olha aqui a campanha, respeito ou morte? Trânsito, respeito ou morte? Você escolhe o caminho. Iniciativa Rede Paranaense de Comunicação, Apoio, Diretran e Secretaria da Segurança Pública. Tchau, tchau.